2016 acabou, faz bastante tempo até, mas você sabe as verdades desse ano e as mentiras? Tudo bem, eu vou desvendá-los pra vocês. Antes, eu vou selecionar essa área aqui e eu vou indicar pra vocês o que é uma mentira e o que não é, ok? Então vamos lá, vamos descobrir o que é uma mentira, o que foi uma mentira em 2016 e o que não foi. Ok, vocês sabem qual é a grande mentira desse ano? Já pode fazer suas apostas, ok? Qual desses vídeos aqui é uma mentira? Ok, primeiro vamos analisar o vídeo do Whindersson Nunes, criança de rico e criança de pobre. Isso é claramente uma ilusão causada pelos Illuminatis, afinal a economia mundial nunca teve esse negócio de rico e esse negócio de pobre. Isso é tudo uma manipulação, ok? Ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, ele está mentindo... Ele está mentindo pra você, ok? Esse vídeo aqui foi uma grande mentira, ok? E você acreditou, você foi manipulado. Mas tudo bem, vamos aqui para o canal Canaria. Ele falou sobre as inadequadas gírias. Ele estava, na verdade, tentando implantar um padrão de gírias que não são aceitas pela sociedade Para que você comece a usá-las e para que você imponha a sociedade como se funcionar. Então esse vídeo também está errado. Esse vídeo aqui, fui cortar... É errado. Esse vídeo aqui, Xuxa Menegel. Xuxa Menegel, ela na verdade já morreu faz muitos anos, para quem não sabe. Ela, essa pessoa aqui, ela já foi substituída por uma alienígena reptiliana há muitos anos. Aliens reptilianos, para quem não conhece, eu sou um magizoologista, então eu sei bem como capturassem, né? Esses alienígenas, eles tendem a se transformar em pessoas famosas, né? No caso, eles se transformam num índice e tudo mais. Mas esse aqui resolveu se transformar na Xuxa, né? Também é uma mentira esse negócio. Xuxa Menegel nunca ficaria perto de estranhos, afinal ela é uma alienígena reptiliana que vinda para destruir o planeta. Ok, lendária sarrada no ar. Mr. Polar do Full, feat 7 minutos. Vocês veem qual é o maior erro aqui, esse feat. Parece até que no YouTube brasileiro vai ter alguma, né, algum... Vai ter alguma parceria, cara. Todo mundo se odeia aqui, sabe? Isso aqui, ó, isso aqui, todo mundo junto, não. Não existe. Esse, errado, né, óbvio. É, é... Enfim, é 5 minutos, trailer do meu filme. Vocês sabem qual é o negócio? Vocês sabiam que a Kéfera, de verdade, a dona dos 5 minutos, ela não é uma fada? Isso aqui é o maior clickbait do ano. Isso aqui é a grande mentira dos cinemas brasileiros do ano. Agora, vamos chegar aqui nos finalistas, ok? Esses daqui são os finalistas. Qual desses daqui, qual desses três você acha que vai ganhar o prêmio de vídeo do ano? O vídeo que merecia estar aqui, ok? Vamos lá, pode falar. Então, estamos aqui com Ivete Sangalo ficando com ciúmes do marido Daniel Cady, por Jonatas Ferreira. Você pode ver que é um canal muito grande, eu amo os vídeos dele. E ela perguntou o que é isso aí, papai. E essa é uma coisa que nós queremos ver no YouTube todos os dias, né? Eu não sei se vocês sabem, mas isso daqui, isso daqui, ó. Isso daqui que dá click, ok? Então, tá errado, sabe por quê? Porque ela não fica com ciúmes, porque assim como a Xuxa, onde é que tá a Xuxa aqui? A Xuxa, ela é apenas uma reptiliana que foi casada com esse Daniel Cady e ele tá escondendo isso até agora, mas ela é uma reptiliana, ok? Então, chegamos aqui na nossa disputa final. Qual dos dois você acha que é o melhor vídeo de 2016? O vídeo da Marina Joyce, Date, Outfit, Ideas. Ou o vídeo da Flávia Kalina, Uma Manhã de Atividades, Flávia Kalina. Ela cuida de bebês e essa daqui é um bebê. Qual você acha que é o vencedor? Pois bem, vamos lá, eu vou dar um tempo pra você, ok? Enquanto isso, eu vou fazer barrinhas muito sugestivas e vamos fazer nossa avaliação da Marina Joyce. Marina Joyce, ela é meu YouTuber, assim, ela não tá me pagando pra falar isso, mas ela é o melhor YouTuber que a gente já viu no planeta Terra. Ela é literalmente uma deusa, né? É... Ela é literalmente uma deusa, né? Mas vocês podem ver isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um vestido rosa. Ninguém pode usar rosa. Rosa não existe. Jardim... Grama não existe. Isso é tudo uma armadilha causada pelos alienígenas reptilianos. Então só sobramos com uma finalista. A finalista é essa bebezinha. Vocês sabem o que essa bebezinha reflete? Essa bebezinha reflete a mentalidade do YouTube esse ano. Muito obrigada por assistirem até aqui. Se você não gostou do vídeo, esse é o meu objetivo. Muito obrigado. Obrigado.